Então, primeira pergunta. Na Fatologia, página 1, primeira linha, a habilidade de desenhar e conduzir a vida intrafísica com inteligência evolutiva. Pode comentar? A questão das escolhas, das opções que você faz. Então, desde uma escolha profissional a uma questão das rotinas, dos hábitos que você cultua ou tem interesse em desenvolver, as suas abordagens em relação a como resolver alguns problemas da existência humana. Então, desde tudo isso, é você ter um olhar diferenciado. Porque, geralmente, você vê, quando as pessoas estão com baixa lucidez, há uma repetição da forma de conduzir as coisas. Então, principalmente, hoje eu estava desenvolvendo um capítulo de um livro pessoal que estava falando justamente de autolavagem cerebral. E, desde que você nasce na educação formal, você é passado muitas informações, conhecimentos, que já vêm de gerações em gerações, de como viver a vida intrafísica, bem mundana, bem dentro dos valores mais patológicos da sociedade. E você assimila aquilo, geralmente não questiona, entra na onda, e você vê que você está replicando tudo que já foi feito pelos pais, pelos avós, e você vê que os efeitos daquilo são iguais para todos, os efeitos patólicos. Então, assim, de você sair dessa repetição, dessa forma equivocada de conduzir a vida humana, e pensar assim, não, eu posso ir além, principalmente no caso em termos civis, que já teve acesso a conhecimentos mais avançados, de tratar essa condição de estar ressomado no planeta Terra como realmente um laboratório de aprendizagem, um laboratório para prestação de serviços. Então, mudar essa forma de entender que o renascimento na vida humana não é simplesmente para passar por experiências comuns que todos têm, tirar as mesmas conclusões que todos têm, e chegar no final da vida com um saldo, com um resultado pífio. Então, assim, eu acho que não ficar acomodada simplesmente isso. Então, por isso que é importante utilizar a ideia da inteligência evolutiva. Como é que você pode pensar de uma forma que vai além do pensamento comum, do senso comum em relação a viver a vida humana? Com quais estratégias, quais abordagens, quais soluções, que forma que eu posso ser mais criativo para lidar com a vida humana de modo mais proveitoso? Então, é usar mais essa inteligência para você viver uma situação nova, diferente do que você já vivia em outras vidas. Então, é nesse sentido que eu estou colocando isso. Tem um trinômio que eu gosto muito, que é retrocultura, paracultura e neocultura. Acaba sendo também um crescendo. Quem já fez curso intermissivo, já entrou em contato com ideias mais avançadas, não pode ressomar e fingir que não aconteceu nada. Tem que aplicar aquilo ali que sabia. Isso é um alto investimento. E eu acho que você foi muito feliz nessa questão da prestação de serviço. É um viés muito interessante para lidar com a ressom. É uma prestação de serviço pessoal e grupal. Muito bom.